Saudando a todos e todas, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Nesse dia especial destinado às mulheres, e saudando a Júlia, filha da nossa querida deputada Luciane Carminati, que fez uma surpresa para ela aí no plenário, convido o senhor deputado Silvio Dreivich para proceder à leitura da ata da última sessão. Ata da 13ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 3 de março de 2022. Presidência, deputados Maurício Clodilark e Kennedy Nunes, secretarias, deputado Ricardo Alba, às 9 horas do dia 3 de março de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reunia-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberto os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, doutor Vicente Caro Prezo, Ricardo Alba, Maurício Clodilark e Pedro Celso Zucchi. Grande expediente. Não houve inscritos para horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia. Os pedidos de informação nº 75 a 78, 2022, e as moções nº 140 a 145, 2022, deixaram de ser apreciadas por falta de quórum. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 177 a 179, 2022, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 110 a 113, 2022. E explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar. E antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra, ordinária, para o dia 8 de março, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio Drevich. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrita para falar em primeiro lugar, a senhora deputada Luciane Carminati, a quem concedemos a palavra por até 10 minutos. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados, deputadas, toda a assessoria de comunicação, toda a imprensa, todos os ouvintes. Agradecer ao deputado Lima, que me cedeu para falar nesse momento. E quero também agradecer a presença da minha filha, que foi surpresa hoje, a Júlia e o Gustavo aqui nesse dia tão marcante, tão legal. A fala que eu vou fazer, presidente, eu escrevi hoje, de manhã. Eu optei por eu escrever a partir do que o coração fala, do que o sentimento diz. Hoje, ao acordar, imediatamente comecei a pensar em tantas mulheres que nos inspiram. Logo pensei na mãe, mulher forte, que logo cedo teve que ir para um colégio de freiras. Seu sonho? Estudar. Vamos olhando a história de nossas vidas e parece que tudo vai se colocando, que tudo vai se ligando. Ou de outra forma, num outro sentido, muito não se compreende, se aceita. O que dizer, afinal, de um parlamentar que diz que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres? Indignante, repugnante, medíocre. Mas hoje, eu quero lembrar das mulheres que todos os dias acordam cedo ou daquelas que nem mesmo conseguem dormir. das mulheres próximas a nós que constroem no dia a dia o nosso trabalho. Das educadoras que por milhares de vezes são as mulheres que descobrem as violências que os seus alunos sofrem. Das trabalhadoras da saúde que presenciam a chegada e a partida. das mulheres que estão atrás das fardas responsáveis pela nossa segurança. Das mulheres silenciadas em entidades, instituições, empresas que não as veem como mulheres que têm força, coragem e determinação. das mulheres que nos representam nos parlamentos e no executivo. E o que dizer da força das mulheres que muitas vezes sozinhas assumem a condução dos filhos e sem nunca ter trabalhado fora de casa, se levantam e como diz Cora Coralina, aquela mulher que faz a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Quero lembrar também das conversas sábias, das curandeiras, das camponesas, das cuidadoras da terra, das cuidadoras das plantas, das protetoras das sementes. quero lembrar aqui da Júlia, da Paula, do quanto estou nelas e elas estão em mim. Que legal ver as nossas filhas, ver as mulheres cabeça, mulheres que de forma revolucionária, sem pegarem nenhuma arma, estão causando revoluções no mundo. Há muito, há muito que avançar. Não vamos aqui romantizar a nossa luta. A mulher pode mesmo estar onde ela quiser? Pode mesmo? Será que as 19.271 mulheres que no ano passado em Santa Catarina tiveram que recorrer ao poder judiciário para ter sua vida preservada através de uma medida protetiva, era esse o lugar que essas mulheres queriam estar? As mulheres trabalhadoras que após dois anos como trabalhadoras de terem tido licença, maternidade, terem engravidado, perdem seus empregos, será que é este o lugar que elas queriam estar? será que as mulheres que têm filhos trans gostariam de estar o tempo todo sofrendo os medos de uma sociedade que tem um padrão de corpo, de amor e de família? E o que dizer das mulheres pretas, como diz Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra? Vamos sim celebrar a vida, vamos celebrar o 8 de março, mas acima de tudo compreender as diferentes e diversas realidades em que as mulheres vivem e mais ainda o seu lugar de fala. vamos refletir melhor sobre as responsabilidades de mudar este mundo, ele não pode ser apenas das mulheres, ele precisa ser das pessoas. Bom 8 de março, bom ano para todas e todos, obrigada. Obrigado deputado Luciane Carminati, ainda em breves comunicações, inscrito para falar, deputado Sargento Lima, Vossa Excelência tem o tempo, valeu, parabéns, de até 10 minutos. É pelo correto, Vossa Excelência seria o terceiro, mas com a concordante deputado Jessé, Valeu, Júlia e Ricardo. Deputados, muito boa tarde, muito boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, hoje muito contente, muito feliz, o dia da mulher, e eu quero aqui iniciar rapidamente, falando do meu respeito, da minha consideração e do amor que eu tenho por duas mulheres muito importantes, que é a minha mamãe e minha esposa, são pessoas, duas mulheres que diuturnamente, elas dão um pouquinho de si para mim, desde o início da minha vida até hoje, para me tornar um homem melhor, para me tornar uma pessoa mais decente, uma pessoa mais feliz, diante dos olhos de Deus ali, elas fazem parte da minha vida, então, quero dizer, benzinho te amo, mamãe te amo, parabéns pelo dia de vocês, parabéns para todas as mulheres do estado de Santa Catarina. Eu gostaria muito de poder estar comemorando esse dia por outros motivos, por algumas conquistas das mulheres, porém, eu não vejo muito o que se comemorar no dia de hoje. O estado, ele, ele tende a priorizar, ele tende a valorizar mais o agente que pratica uma violência contra uma mulher do que a própria vítima. Ele dá um amparo ao agente que cometeu o delito, e relega ao esquecimento a vítima da violência doméstica. É assim que funciona. Para você ter uma ideia, o sujeito que pratica uma violência doméstica, o marido que acaba agredindo a mulher dentro da sua própria casa, e quando ele sempre, isso não é problema da polícia, eu estou falando problema da justiça, e ele é conduzido a uma delegacia, ele passa por algo chamado uma audiência de custódia. E lá ele preenche, até trouxe aqui um formulário chamado PIA, Plano Individualizado de Atendimento. Nesse documento consta informações como histórico familiar, profissional, de saúde, encaminhamento, se necessário, se necessário for, para dependentes químicos, atendimento médico, psicológico e vaga de emprego no CINE. Pela outra porta sai a esposa com o filho enfurquilhado aqui na larga dela, de mão dada com o outro. Isso ninguém me contou, eu vi isso uma centena de vezes na minha vida como policial, pedindo para a viatura que os conduziu até a delegacia, se não pode lhe dar uma carona até a casa. E para onde que ela volta? Para dentro do covil do seu torturador. E esse sujeito muitas vezes ele volta no máximo com uma tornozeleira eletrônica na perna e a tornozeleira eletrônica, todos sabem aqui, ele confere um status ao marginal. O bandido que usa uma tornozeleira eletrônica ele é enaltecido pelos demais bandidos. Onde tem um indivíduo com uma tornozeleira eletrônica em volta dele as pessoas da sua corja, da sua laia ficam julgando confete e elogiando ele. É assim que funciona, porque a tornozeleira eletrônica ela fornece um status e é um ornamento simplesmente, porque ele não funciona. Mais um exemplo disso. Na semana passada, um servidor lotado no meu gabinete, voltando de Florianópolis a Dionísio Serqueira, próximo à cidade de Campos Novos, já cansado de dirigir, passou a direção para o pai dele, na madrugada, um homem alcoolizado, utilizando uma tornozeleira, invade a pista e mata o pai do rapaz. Funciona para que isso? Para que funciona uma tornozeleira eletrônica? É mais uma porcaria que o contribuinte tem que comprar para pendurar na perna de um papagaio, de um bandido? É mais um custo? Se funcionasse, ele estaria em casa. Se funcionasse, ele estaria sendo monitorado de alguma forma, mas não. Estava dirigindo o embriagado de madrugada. E como eu disse anteriormente, o Estado, ele prioriza o agente criminoso e relega ao esquecimento a vítima. A única vez que ele foi lembrado foi quando a Polícia Rodoviária Federal, o deputado Maurício Scudillac, foi até o hospital, ele com traumatismo de face, a mãe com a costela quebrada, a esposa com o pé quebrado, o pai mordo, Polícia Rodoviária Federal lá, foi lá bater na porta dele. de forma ainda muito rude entregar a multa do carro dele porque um dos pneus não estava de acordo com as regulamentações de trânsito. O sujeito estava com os papéis, com os documentos ali que ele era obrigado a tirar para retirar o corpo do pai dele do UML, com a cara quebrada e sem um dente. Foi essa a participação do Estado. O Estado se preocupou em ir atrás do bêbado que causou o acidente de forma nenhuma. Não, não se preocupou, não foi atrás, mas foi lá no hospital entregar uma multa de trânsito para alguém que estava retirando a documentação para liberar o corpo do próprio pai. Essa é a participação do Estado no quesito justiça. Então, mulheres, busquem a sua independência financeira, lembrem-se disso nesse dia da mulher, busquem a sua independência social, busquem seus próprios amigos, se circule de pessoas, busquem a sua independência intelectual, estude, não se deixem enredar por um relacionamento doentio, porque ninguém vai cuidar de você, não, do agressor vão, do agressor vão, ele vai passar pelo PIA, pelo plano individual de atendimento, você não, você não vai. Já cansei de atender ocorrências com mulheres que era a 14ª vez que o marido estava sendo levado para a delegacia por violência doméstica, até que culminou na morte da mesma, eu participei disso, eu assisti isso de perto, o Estado não está preocupado contigo, porque aos olhos do Estado, o Estado ele é sempre observado por olhos políticos, e a maioria dos políticos não estão preocupados com a tua vida, estão preocupados com o teu voto, mas também estão preocupados com o voto do agressor. Lembre-se disso, cuide da sua defesa, compre uma arma, porque o Estado não está nem aí para você, nesse dia da mulher, lembre-se disso, aprenda uma arte marcial, o Estado não vai te defender, o Estado vai defender o agressor, ele vai passar para o atendimento médico, psicológico, vai ter um juiz das varas de execução que vai fazer o possível para colocá-lo novamente na rua, para voltar e te bater, te agredir, te humilhar e retirar a sua dignidade. saiba escolher seus entes políticos, mulheres, se eles estão preocupados com votos das pessoas que são ordeiras, honestas ou trabalhadoras, ou são notórios defensores de bandidos. Preste bem atenção, hoje é o dia da mulher, é um dia de respeitar. nas escrituras sagradas nos diz que Deus teve misericórdia da alma do homem por ele estar sozinho e lhe deu um presente. Não era uma empregada, não era uma mãe, uma amiga, nada, lhe deu uma companheira e a mulher tem que ser tratada como um presente de Deus. Como você trataria um presente que o próprio Deus te entregou? Com carinho, com respeito, com amor, de forma igualitária, mas não pense que o Estado vai fazer isso por você. Ele foi feito para proteger, as leis hoje foram feitas para proteger criminosos, sejam eles aquele criminoso que arromba um cofre ou aquele criminoso que burla o sistema, seja o corrupto. Foi para isso que o sistema foi criado, para se autodefender. Por isso, quando eu chego aqui e digo que eu vim para essa casa para quebrar o establishment, ninguém entendeu isso ainda. Esse é o establishment. Ele foi criado para prejudicar aquele que tem menos valia para a sociedade e para fabricar ricos, fabricar milionários. Não foi de forma nenhuma fabricado para proteger a mulher no dia da mulher. senhores, senhoras que me assistem, pensem nisso, pensem nisso. Homens, sejam mais homens e defendam ainda mais as suas mulheres. Defendam, pois elas são um presente de Deus para cada um de nós. Obrigado, deputado, sargento Lima. Ainda nas breves comunicações, com a palavra o deputado Gessé Lopes. Vossa Excelência, tenho tempo de até dez minutos. Obrigado, presidente, caros colegas, pessoas que nos acompanham através da TVA e que estão aqui presentes. Eu, particularmente, não quero parabenizar o governador pelo decreto 1.769, que desobriga o uso de máscaras para crianças de 6 a 12 anos, porque, na minha opinião, isso já veio até tarde demais. Já deveria ter sido muito antes esse tipo de desobrigação. inclusive poderia se flexibilizar muito mais do que isso. Mas, enfim, o importante é que foi feito, foi dado um passo e, infelizmente, eu sabia que isso aconteceu, muita resistência por parte de vários diretores, diretoras de escola e alguns prefeitos. Mas vou dar uma lida rápida aqui em alguns pontos que é importante. No artigo 1º, ele fala o uso de máscara de proteção individual por crianças de 6 a 12 anos fica sob responsabilidade dos pais. Então, isso está muito claro, é os pais, os pais vão decidir se é para usar, se não é para usar, ponto final. Aí, aqui, no segundo parágrafo, um subterfúgio que muitos estão usando como argumento para desautorizar o governador. Parágrafo único, disposto a capítulo deste artigo, não exclui a recomendação da SES quanto à utilização de máscara. É recomendação, não é obrigação. Ou seja, o decreto está te dizendo o seguinte, nós não te obrigamos mais, nós não obrigamos mais o seu filho a usar máscara, mas a gente recomenda que ele use, mas isso não é obrigatoriedade. Infelizmente, tem diretores ainda se apegando a esse argumento aqui. E é interessante também ressaltar que ainda está tendo obrigatoriedades para crianças de 3, 4, 5 anos também, e aqui no decreto ele deixa claro também que está desobrigado. Como aqui no terceiro parágrafo, onde fala que a obrigação prevista no capítulo desse artigo será dispensada no caso de pessoas com transtorno do aspecto autista, com deficiência intelectual e com deficiências sensoriais, bem como no caso de crianças com até 12 anos de idade. Então, pais, mães que têm filho de 2, 3, 4, 5 anos de idade que estão obrigando o seu filho a usar essa máscara que pode causar asfixia, porque lá no primeiro decreto diz que até 2 anos pode-se ter asfixia, mas com 3 já não tem. Se estão obrigando vocês, vocês já podem exigir, porque no novo decreto diz que não existe mais a obrigatoriedade. E aí é engraçado, eu realmente fico perplexo à quantidade de desculpas que eu ouvi de diretores, professores que estão tentando resistir ao decreto. Uma sânia, uma gana, um negócio horroroso. E eu recebi um monte de denúncias de pais e amães como eu me coloquei à disposição para estar orientando as pessoas sobre o decreto. E olha, Jesus amado, é cada coisa, é cada berração que eu vou te contar. Foi engraçado que quando sai um decreto como este do governador, restringindo, no outro dia estava todo mundo fazendo. Aí agora que é um decreto igual, que alterando o anterior, aí todo mundo faz corpo mole. Por quê? Porque está flexibilizando. É uma coisa louca, assim, daí eles inventam um monte de desculpas, que tem que vir do prefeito, que é o do Plancom, que não sei o quê. Não, está ali, tem que fazer. Tanto é que várias começaram com essa resistência e já cederam. Mas ainda tem os temosos, tem os temosos ainda, tem os temosos. Mas, dentre as várias aberrações, tem a diretora que queria fazer um plebiscito na escola para ver se vai seguir o decreto ou não, dizendo aqui na nota que vamos conversar e ouvir os pontos de vistas e pensar juntos na segurança e qualidade do trabalho com as crianças. Convido todos os pais para a reunião, como se os pais é que vão decidir, o decreto do governador não importa, o importante é que os pais vão decidir se sim, se não. Pelo amor de Deus, e nisso vão ganhando tempo. E os pais chegam na escola com seus filhos sem massa, são constrangidos, coagidos. E aí tem que ficar discutindo, batendo boca lá na frente, passando esse carão aí, porque diretores estão de má intenção, porque já é má intenção isso aqui. Ou como tem aquelas professores diretores que entendem, são os que entendem, como essa nota aqui, por exemplo. O decreto dispensa obrigatoriedade do uso da massa para crianças até 12 anos, mas mantém a recomendação da Secretaria do Estado da Educação, da Saúde, como eu falei, estão usando esse subterfúgio aqui. Desta forma, manteremos sua utilização no ambiente escolar, tanto nas salas, de aula, outros ambientes fechados. Entendemos também que no ambiente escolar essa responsabilidade é coletiva. Entendemos também que autonomia a diretora de uma escola tem para entender alguma coisa e aí botar em prática. Não importa o que você entende, não importa, diretora, o que você entende. Se você quer entender alguma coisa, você se candidata a governadora e vai fazer o que você entende. Até lá, você tem que seguir as normas do decreto. Ponto final. ponto final. Aí dizem, que nós temos que seguir as ordens do Plancon, que não sei o que do Plancon. O Plancon só segue, só pode determinar as regras determinadas em lei, em decreto. Eles não podem cagar a regra. Eles não podem inventar o que querem fazer e vão lá e fazem, Eles só podem fazer aquilo que está dentro da lei, aquilo que está dentro do decreto. Inclusive, a própria Secretaria da Educação está emitindo nota para as escolas. Tem aqui a cópia. A Secretaria da Educação, seguindo o decreto estadual 1769, orienta que não há mais obrigatoriedade do uso de massa para crianças de 0 até 12 anos. De 0 até 12 anos, nota da Secretaria. Entretanto, continuamos recomendando o uso, recomendando, que passa a ser decisão dos pais ou dos responsáveis pelo estudante. Todos os demais, todos os demais cuidados sanitários previstos no Plancom devem ser mantidos. Todos os demais. Este tem que ser enquadrado ao decreto do governador. Destacamos que todos os demais regramentos e ações previstas no plano de contingenciamento se mantêm. Ou seja, mais uma vez aqui dizendo que tem que se fazer, botar em prática o decreto e o restante o Plancom pode continuar mantendo. Então, essa desculpinha que tem diretores, professores usando é realmente lamentável. Tem um vídeo até que uma mãe gravou. Pode passar, por favor. o governador vai assinar ainda. não da lei estadual. Então, foi o governador que eu tenho. Meu Deus, eu também tenho. Então, a própria professora sexta-feira liberou para ela. Eles não usaram na sexta-feira. Dentro da sala. Porque ela sabe o que está acontecendo. Ela não pode passar por cima da municípia. Mas ela nem sabia de sete-feira. que a municípia pode passar por cima do governador que já decretou que não pode. Olha, vocês já vão chegar e vocês vão ver com ela daí. Não, não tem problema. Tá bom. Na verdade, é esse tipo de situação aí que os pais estão tendo que enfrentar na frente das escolas. Porque estão mais entendidos sobre o assunto do que um diretor. Ali, não sei se é a diretora exatamente, mas disse que isso ali já era na segunda-feira de manhã. O decreto, acho que foi na quarta ou quinta. dizendo que o governador ainda ia assinar o decreto. Aí os pais estão submetidos, passando vergonha porque uma diretora não sabe de um decreto. E aí depois diz, não, mas eu tenho o decreto. Então, ela se perde, ela não tem argumento e aí tudo para quê? Para não seguir o decreto. Ninguém está dizendo que é para não deixar ninguém entrar de máscara. Quem quiser usar máscara, use. Agora, vamos respeitar quem não quer usar. Agora, com um decreto, com normas, vamos respeitar. E o seguinte, não adianta o governador, deputado Ivan, lá fazer um decreto e deixar Deus dará, porque os pais estão passando dificuldades, estão sendo constrangidos. então, tem que fazer o decreto e tem que fiscalizar se está acontecendo. Tem que cobrar, tem que ligar na escola e fazer valer o decreto. Deputado Ivan, pode falar. Eu, deputado Gessé, eu acho o seguinte, como é que explica para uma criança de seis, sete, cinco anos de idade que o coleguinha pode estar de máscara e ele não está de máscara? Como é que conserta isso na escola? Como é que ele diz para uma criança com menos de sete anos de idade que ele... Mais um minuto, deputado. Como é que diz para uma criança de cinco, seis anos de idade que o coleguinha dele tem que usar máscara e ele não precisa usar máscara? Por que o governo não regulamentou isso de uma vez? Por que o governo não liberou de uma vez? Agora, esse decreto que o governo fez só criou problema. Não se pode criar uma escola onde tem 40 alunos e dizer cada um faz o que quer. Um que quiser usar máscara, usa máscara. Quem não quiser usar máscara, não usa máscara. Isso pode servir para adultos, senhor presidente, mas não pode servir para uma criança, para quem tem três, quatro anos de idade. Eles não compreendem isso. Aliás, as máscaras têm se tornado um tormento para as crianças. um tormento. Então, o governo deveria ser mais claro. Foi covarde, covarde, tentou fazer uma bem-a-boca para não enfrentar nenhum lado nem o outro e está criando esse embaraço dentro das escolas. O deputado Gessé tem razão. Obrigado, deputado Gessé. Ainda em breves comunicações, com a palavra, deputado Ivan Nades. Vossa Excelência, tenho tempo de até dez minutos. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, boa tarde, presidente, servidores da casa, eu tenho acompanhado o veto parcial OPL 449 de 2021, aquele que reduz a carga tributária sobre bares, restaurantes e bebidas aqui em Santa Catarina, para, na verdade, igualar o que já acontece nos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. ou a redução da carga tributária apresentada por emenda aqui na Assembleia Legislativa, que equilibra, ou seja, que deixa igual o imposto cobrado no Estado do Paraná e do Rio Grande do Sul de restaurantes e bebidas alcoólicas, não faz nada mais do que equalizar o mesmo imposto cobrado no Estado do Paraná, criar equilíbrio, impedir a concorrência entre os estados. E os restaurantes, bares e restaurantes foram os que mais sofreram com a pandemia. Os mais sofreram com a pandemia. Dois anos inativos, eles são os que estão com mais dificuldades hoje para recuperar o seu caixa e reestruturar suas empresas. Então, a Assembleia Legislativa, ao reduzir a carga tributária dos bares, restaurantes e de bebidas, ela cria essa oportunidade para que esse importante setor da economia catarinense possa se recuperar da tragédia que foi o Covid-19 para quem tem hotel, para quem tem bar, para quem tem restaurante. E o veto do governador Carlos Moisés tem uma insensibilidade sem precedentes, uma insensibilidade, uma voracidade por imposto, uma voracidade por tomar dinheiro do catarinense, uma voracidade de entupir aquele cofre da Secretaria da Fazenda com dinheiro, com suor, com o braço dos catarinenses. e o governador e o governo têm vontade de avançar até sobre o pãozinho que o sujeito come, sobre o café que ele toma com leite, o trigo. A Assembleia Legislativa apresentou uma proposta de redução da carga tributária sobre os derivados do trigo, do pão que o catarinense come. E o governador não abre mão do pão que o catarinense come. a carga tributária que a gente apresenta redução sobre os derivados do trigo vetado pelo governador Carlos Moisés na voracidade de encher o cofre do Estado para sair por aí dando dinheiro para a campanha política, negociando dinheiro através de planos econômicos como o plano 1000 ou outros planos de contenção de estradas, rodovias que a gente fica vendo por aí só assinatura de papel. O Estado enche o cofre de dinheiro no suor do catarinense. A Assembleia Legislativa apresenta uma proposta de reduzir o imposto sobre os derivados do trigo que é a comida do catarinense e o governador veta. Veta o leite que o cidadão toma de manhã cedo no café da manhã que trata os seus filhos os derivados do leite que a gente apresenta uma proposta de redução de carga tributária e o governo veta. Um governo que tem tanto dinheiro em caixa alega que a redução de impostos que a renúncia de receita tributária numa dificuldade que vive o povo vive isso aqui o povo vive da comida o povo precisa de um apoio nesse momento para alimentar seus filhos para alimentar sua casa e o que o governo faz? Rejeita a redução de impostos sobre o leite e sobre o trigo e ninguém está inventando nada nós não estamos inventando nada o que nós estamos fazendo é equilibrar a carga tributária que é aplicada no Paraná e no Rio Grande do Sul sobre esses produtos aqui nós não estamos inventando nós não estamos criando nada nós estamos equilibrando a balança tributária entre o Paraná e o Rio Grande do Sul para criar equilíbrio para criar possibilidade de investimento para criar capacidade do catarinense de recuperar o prejuízo sofrido com a pandemia sofrido com a seca que assola toda a região produtora de trigo catarinense o meio oeste o oeste catarinense uma parte do alto vale que planta trigo o norte de Santa Catarina as nossas indústrias de laticínio produtoras de iogurte de todos os derivados do leite que precisam de auxílio e a justificativa do governo a é renúncia fiscal então o governo só pensa em encher o cofre o governo só pensa em encher a secretaria da fazenda de dinheiro para sair por aí distribuindo dinheiro para os prefeitos em troca de apoio político porque incapaz de consertar uma rodovia incapaz de recuperar um trecho entre Brusque e Gaspar a rodovia e o Silveira que está intransitável incapaz de recuperar a SC-108 entre Blumenau e Massaranduba e entre Massaranduba e Guaramirim que não tem como passar mais por aquela rodovia o governo enche os cofres de dinheiro e sai por aí entregando dinheiro para os prefeitos em troca de campanha política e o povo não consegue reduzir o imposto sobre o leite sobre o trigo sobre aquilo que come sobre aquilo que alimenta os seus filhos que é o de mais sagrado que tem na sua casa dá para compreender isso? quem compreende isso? um governo que tem uma hiperarrecadação se o governo não tivesse dinheiro eu aceitaria mas o governo tem uma hiperarrecadação não precisa desse dinheiro então é o momento de ajudar os catarinenses por isso eu não tenho dúvida que se o veto vier para a Assembleia amanhã a Assembleia vai derrubar vai derrubar o veto porque os deputados estão preocupados com a qualidade dos alimentos e a condição dos catarinenses de comprar comida para botar na sua mesa o leite é um instrumento importante de Santa Catarina e o trigo e seus derivados também são sem ajuda a gente dificulta o brasileiro o catarinense de comer que é o que tem de mais digno na pessoa ter alimento não é deputado Gessé? é lamentável e é muito importante trazer esse assunto deputado Ivan porque desde o início da pandemia eu estou esperando o governador Moisés fazer uma mas só uma ação para beneficiar ou facilitar ou para reerguer o empreendedor em Santa Catarina ou o produtor uma ação uma 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 ação uma qualquer uma eu estou esperando o governador fazer para colaborar com quem na pandemia perdeu emprego perdeu perdeu renda perdeu produtividade além disso eu vejo um governador que comemora a inflação porque hoje nós os cofres públicos se arrecadou mais por conta do aumento do preço das coisas e aumentou por conta da inflação e aí ele comemora as custas do desespero de quem produz e ainda para para finalizar ano passado ele colocou na conta do produtor um aumento nos gastos do estado de mais de um bilhão de reais então não deu nada para ajudar e ainda botou mais conta na cola de quem produz em santa catarina verdade eu sempre digo deputado gessé senhores deputados que governar esse estado da forma como faz carlos moisés é a coisa mais fácil do brasil durante o dia o secretário de administração tira um milhão mil reais do caixa do governo do cofre durante o dia o secretário de administração abre o cofre tira mil reais de despesa durante a noite o pauleli coloca um milhão de volta dentro do cofre um milhão de volta dentro do cofre é o governo da arrecadação e é o governo que penaliza quem é o governo que penaliza quem quer crescer quem quer se recuperar é o governo que penaliza quem sofreu com a pandemia é o governo que penaliza quem está sofrendo com a seca é o governo que só penaliza do pequeno ao grande não tem a mínima sensibilidade e por isso eu acredito sinceramente que esse governo tem os dias contados nós vamos passar a botar aí no nosso painel os últimos dias desse desastre que é o governador Carlos Moisés o governo Carlos Moisés dito isso aproveitando a intervenção de vossa excelência muito bem vindo ao partido liberal o partido que mais cresce em Santa Catarina já somos sete deputados deputado Maurício a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa a vinda de vossa excelência para o nosso partido é um motivo de orgulho é um motivo de festa vossa excelência é um guerreiro um batalhador um cara que pensa que nem a gente que não se vende que não se negocia que gosta da liberdade da palavra da liberdade da voz da possibilidade de manifestação que não tem rabo preso vossa excelência é muito bem vindo ao nosso partido muito obrigado obrigado deputado Ivan Nats passamos ao horário destinado aos partidos políticos o primeiro horário hoje pertence ao PT com a palavra deputado Celso Zucco vossa excelência tem o tempo de até seis minutos quero cumprimentar o presidente a todos os deputados e deputadas servidores dessa casa dizer que também os que nos assistem pela TV UAU hoje dia oito de março é um dia de refletirmos sobre as pautas de reivindicação das mulheres sobre as suas lutas por mais igualdade algo que parece incontestavelmente justo mas em meio a tantas homenagens e mensagens que inundam a internet e as mídias sociais tanto de pessoas entidades instituições ou empresas que tem seus valores a igualdade de gênero e o reconhecimento do valor competência e talento feminino não podemos deixar de destacar uma realidade que não é tão poética quanto o teor das postagens e publicidades O Dia Internacional da Mulher representa a luta das mulheres que buscam ao longo de décadas a equiparação das suas condições às dos homens no cenário social político e econômico pretensões ainda distantes embora elas sejam 51,8% da população brasileira nossa política ocupa apenas 12% dos cargos eletivos de prefeitas e apenas 16% das cadeiras legislativas municipais a porcentagem de líderes eleita para o legislativo de estaduais e para o congresso é semelhante a 15% aqui no parlamento catarinense tem igual índice 15% pois temos apenas seis deputadas em 40 cadeiras o número relevante que a política possui uma baixa representatividade de gênero ações pontuais tentam reverter essa situação mas são insuficientes por falta de um pensamento social coletivo que as unifique é nosso papel aqui como parlamentares e dirigentes partidários incentivar a participação delas na política não só no intuito de preencher cotas mas abrindo efetivamente os espaços quando as mulheres entram nas competições eleitorais elas tem que disputar em igualdade de condições também não podemos continuar cultivando práticas machistas pois elas resultam em violência a violência contra a mulher constitui uma das principais formas da violação dos seus direitos humanos atingindo-as em seus direitos a vida a saúde e a integridade física o Brasil contabiliza anualmente uma estatística absurda de feminicídios é a quinta maior taxa do mundo com cerca de 1.300 mortes anuais cerca de 60% dos feminicídios são decorrentes da violência doméstica crime cometido pelo próprio companheiro da vítima além disso a mulher é vítima de agressão a cada 4 minutos de estupro a cada 7 minutos 81% delas já sofreram violência em seu deslocamento pela cidade Santa Catarina possui um impressionante marco de violência contra a mulher segundo os dados da Corregedoria Geral do Ministério Público de Santa Catarina de 2001 300 denúncias por violência doméstica e feminicídio foram registradas neste ano até agora em meio de março apenas dois meses 51 denúncias por este mesmo crime os dados são suficientes para demonstrar que mais do que mensagem as mulheres necessitam de ações de atitudes que as tratem de forma igualitária mulheres ganham em média de 30 a 40% que os homens em cargos equivalentes segundo levantamento realizado pelo Datafolha além disso ocupam menos 25% dos cargos diretivos das empresas é preciso o empenho de todos para que esses números mudem digo estas palavras quando o país está horrorizado pelas palavras discriminatórias contidas em um áudio divulgado e atribuído a um jovem deputado brasileiro objetificando as mulheres ucranianas que enfrentam uma guerra um massacre a seu país suas famílias e a sua comunidade quando uma mulher avança a sociedade inteira avança o feminismo é por todos é para uma vida justa a democracia é igualdade e liberdade e só existe com mais mulheres no poder dito isto presidente nos meus três mandatos de prefeito eu sempre tive mulher de vice-prefeita para realmente dar a elas os passos que elas merecem aliás eu as convidei por diversas vezes para que fosse candidata a prefeita mas infelizmente as pessoas ainda não estão preparadas para isso exemplo disso foi o que fizeram com a nossa presidenta Dilma Rousseff não aceitaram a mulher no poder eu sou contra presidente a incentivar as pessoas adquirirem arma eu sou favorável que elas adquiram alimento para os seus filhos se tiverem direito que adquiram um livro uma bíblia mesmo por ser um cristão e evangélico obrigado presidente pela concessão da palavra obrigado deputado Celso ainda no horário de ensinar os partidos políticos agora o horário é destinado ao bloco MDB novo com a palavra o deputado Bruno Souza vossa excelência tem o tempo de até 15 minutos senhor presidente eu quero mais uma vez lamentar em nome de toda a nossa imigração ucraniana que temos em Santa Catarina quero lamentar o que está acontecendo hoje na Ucrânia um país invadido por um exército de um ditador de um violentão da geopolítica um sujeito com o mínimo respeito com as instituições com a liberdade individual e que mostra o problema de nós termos um estado hiperpoderoso que evidencia ilustra o problema que existe quando nós não temos a dispersão do poder e a população cai na mão de um governo autocrático porque o que acontece na Rússia hoje o que acontece na Rússia e na Ucrânia é fruto da vontade de um único homem ou seja todo um estado está à mercê da vontade de um homem se ele achar que tem que invadir um país bom então o seu exército invade aquele país se ele achar que tem que lançar mísseis e inocentes explodir crianças bom então ele pode explodir crianças e lançar mísseis e inocentes esse é o poder do estado super poderoso da ausência da boa e velha democracia liberal onde todo o poder ele não está disperso na sociedade com diversos concorrentes instâncias diversas instituições não dependem da vontade de um homem se ele acorda certo dia e decide que deve por bem invadir o seu país vizinho ele chama os seus comandantes militares e anuncia e anuncia simplesmente ele não conversa ele anuncia eu irei invadir a Ucrânia e assim o faz portanto quando eu e todos os liberais que estão pelo Brasil tentando trazer essa nova visão de liberdade que no Brasil infelizmente é tão rara e escassa nós estamos ali defendendo a liberdade porque sabemos dos riscos de um governo autocrático e não governos autocráticos não pertencem apenas a países distantes nações que não temos relações não governos autocráticos eles não nascem necessariamente de um dia para o outro de forma alguma governos autocráticos e ditatoriais eles muitas vezes são construídos dia a dia pouco a pouco a ação por ação tijolo por tijolo por isso que sim a liberdade ela tem o preço da eterna vigilância nós que defendemos a boa e velha democracia liberal temos que vigiar no dia a dia qualquer avanço sobre a nossa liberdade seja na dimensão em que esse avanço se manifestar em qualquer dimensão onde a liberdade sofrer uma agressão em qualquer das expressões da liberdade onde ela esteja ameaçada seja na liberdade religiosa quando manifestantes militantes de partidos de esquerda invadem cultos impedindo as pessoas de professarem a sua fé seja na liberdade de expressão onde militantes de esquerda ou de direita tentam caçar o direito do outro falar e caçar o direito de alguém falar é tentar caçar o direito de alguém pensar seja em qualquer dessas manifestações ou então na manifestação em que o Brasil é tão proeficiente em que o Brasil é tão especialista em caçar a liberdade econômica nós simplesmente nem sei se faz sentido falar em caçar a liberdade econômica porque não se caça aquilo que nunca se teve e o Brasil meus amigos nunca foi um país fértil para a liberdade econômica e é por isso que também não somos um país próspero porque só há prosperidade quando respeitamos valorizamos e facilitamos para aqueles que geram a riqueza que geram a prosperidade não tem como haver prosperidade se colocamos obstáculo entre o homem a sua inventividade o seu empreendedorismo e a prosperidade daí decorrente e o Brasil é campeão em colocar obstáculos barreiras entre o homem e a sua prosperidade para os senhores terem ideia pouco tempo atrás uma consultoria francesa declarou o Brasil como um dos países mais difíceis para se empreender no mundo na verdade o segundo pior o segundo pior país com o segundo pior marco regulatório do planeta é isso mesmo empreender aqui é mais difícil e eu não estou aqui fazendo de forma alguma uso ou abusando de uma figura de linguagem mas empreender no Brasil é mais difícil do que empreender em países em guerra é isso mesmo empreender aqui no Brasil oferece mais obstáculos do que empreender em países onde você pode ser atingido por um míssil ou pode ter a sua cidade invadida por uma milícia ou um exército é isso mesmo isso mostra a dificuldade que é se empreender no Brasil mas nós empreendemos mas nós vivemos nós acordamos outro dia para trabalhar para viver e para tentar é curioso um velho provérbio árabe diz que é muito difícil ensinar para um peixe o que é a água e de fato o peixe ali nasceu se criou viveu se condicionou aquela realidade ele não percebe mais o que está à sua volta e nós aqui no Brasil também nascemos nos condicionamos a viver sem liberdade então não é de se estranhar que nós não sintamos a ausência da liberdade liberdade que desfrutam os países que melhor desempenham no índice de desenvolvimento humano no índice de empreendedorismo no índice de PIB per capita todos esses países dispõem de imensa liberdade econômica o Brasil quer inventar a roda o problema é que a nossa roda é quadrada nós não conseguimos não há como não há como ser inventivo aqui não há como revolucionar a liberdade usando e abusando da autoridade do autoritarismo do intervencionismo por isso meu apelo constante diário é para que nós comecemos a ser mais amigos da liberdade para que nós consigamos dia a dia barrar o avanço daqueles que querem tirar nossa liberdade de expressão nossa liberdade religiosa nossa liberdade econômica que aliás morre muitas vezes pelos votos proferidos em plenários como esses nós aqui temos grande responsabilidade nisso quando nós aqui propomos um projeto que cria uma burocracia nós estamos dificultando a vida de quem empreende quando nós aqui propomos um projeto que aumenta a despesa pública nós estamos mandando uma conta para a sociedade e tirando dinheiro da sociedade do bolso do catarinense isso também é uma privação da liberdade porque quando você priva um indivíduo do fruto do seu trabalho você o está privando também da liberdade de desfrutar daquilo que ele trabalhou trabalhou por daquilo que ele se esforçou por haver portanto o Brasil precisa como dizia Roberto Campos urgentemente de liberdade o Brasil nunca teve capitalismo o Brasil tem uma mistura meio estranha que não funciona muito bem entre Estado influência política intervencionismo e um proto-mercado nós não temos livre mercado de verdade nunca tivemos temos aqui um capitalismo de Estado um Estado que tenta empreender e como vocês sabem empreende mal e empreende mal porque está longe dos incentivos do mercado sendo assim nós ao invés de oferecermos liberdade para o nosso mercado e oportunidade para a população nós estamos fazendo o caminho inverso eu não entendo realmente eu não entendo por que fazemos isso me contava um amigo meu este final de semana que um conhecido seu foi para os Estados Unidos e começou lá a passar dificuldade como precisava fazer alguma coisa logo nos primeiros dias de dificuldade resolveu abrir e vender cachorro-quente na rua o molho brasileiro resolveu mostrar a nossa forma de servir cachorro-quente entretanto ele na sua pressa e afã não foi atrás dos documentos necessários para abrir a sua empresa dias depois aparecem os fiscais da municipalidade da prefeitura local e falam para ele senhor senhor está empreendendo aqui mas o senhor não tem documentos e ele assustado fala verdade eu não tenho mas eu precisava empreender não tudo bem nós trouxemos aqui o seu alvará para o senhor e os documentos necessários para o senhor empreender essa é a diferença o que aconteceria no Brasil qual seria o resultado aqui se alguém resolvesse ganhar a sua vida gerando renda e emprego através do empreendedorismo mas que não estivesse adequado as normas e burocracias que nós criamos em parlamentos como esse seguramente apareceria um fiscal lá fecharia o seu negócio multaria ele de forma a dificultar ainda mais a sua recuperação e olharia com desconfiança para quem quer empreender é a diferença entre um país que dá certo e um país que não dá certo o país que dá certo você diz que quer empreender lhe estende um tapete vermelho aqui um país que infelizmente está dando voos de galinhas há muitas décadas aqui o estado olha com desconfiança para você olha para você e diz você quer empreender gerar emprego por quê o que você quer aprontar aí aqui se olha com desconfiança claro deputado aqui se olha com desconfiança por isso que um funciona e o outro não funciona nós precisamos urgentemente começar começarmos a nos tornar mais amigos da liberdade e por isso só para finalizar e passar a palavra para o meu grande amigo e grande deputado Jessel Lopes eu gostaria também de falar sobre rapidamente sobre esse mesmo tema sobre a lei de liberdade aprovada aqui nesse parlamento temos 295 municípios em Santa Catarina esses 295 municípios não deveriam estar mais exigindo nem atos autorizativos de 300 atividades econômicas que foram aprovadas aqui e muito menos licenças ambientais que eram já desnecessárias no número de 700 licenças mas muitos municípios continuam exigindo a revelia da lei aprovada nesse parlamento se nós quisermos sermos se nós quisermos realmente ser um país um estado que funciona temos que começar a observar e aplicar legislações como essas aprovadas aqui nesse parlamento que facilitam a vida de quem está na ponta porque está na ponta meus amigos é muito difícil eu sou empreendedor eu empreendo desde muito jovem e desde muito jovem eu aprendi que o leite não dá na geladeira que não é fácil empreender tem que acordar muito cedo trabalhar invasar o leite e além disso tudo vencer todos os obstáculos que o estado impõe a você por isso temos que observar legislações como essa que facilitam temos que facilitar a vida de quem quer empreender porque eu sei que tem muitos gestores públicos que acreditam que o leite dá na geladeira que eles abrem a conta da receita da prefeitura e olha surgiu dinheiro ali não surgiu alguém teve que botar o leite para vender alguém teve que trabalhar muito para vender ganhar pouco e passar a maior parte para o estado então os nossos administradores os nossos gestores os nossos burocratas precisam ser sensíveis com isso também e começar a respeitar legislações aprovadas como essa neste parlamento uma parte deputado Gessé aproveitando o gancho e contar uma breve história aconteceu recentemente com um amigo meu na dificuldade de empreender no Brasil ele sempre foi fornecedor de materiais dentários e ele me contou esse caso de forma muito triste e revoltante e é realmente revoltante ele depois acabou sendo demitido depois de anos sendo fornecedor e ele decidiu então com a saída dele fazer uma pequena dentária pequeno lugar onde ele pudesse começar então a loja e vender os seus próprios produtos de dentária então aluga lugar vigilância disso assina isso vai em prefeitura é papelada e já fazia três meses e ele ainda não tinha conseguido iniciar o empreendimento de tanta burocracia e tantas dificuldades e aí chegou só que ele queria fazer um negócio pequeno onde ele mesmo ia lá ia estar na frente ia trabalhar ia vender enfim e aí ele descobriu ele descobriu e também para mim foi até novidade no último no último momento na última coisa que faltava para ele começar o trabalho dele abrir a loja abrir as portas ele descobriu que ele era obrigado a contratar um farmacêutico para trabalhar na loja de dentária ele era obrigado a ter um funcionário de três mil reais para poder abrir uma loja de dentária sabe o que ele fez teve que pagar multa de aluguel porque não pode pagar ele não pode pagar esse funcionário ele teve que desfazer de tudo e na prefeitura todas as taxas que ele que ele pagou jogar no lixo e teve que cancelar o aluguel de um ano de contrato teve que pagar mais um minuto e infelizmente e hoje nem conversei com ele mais mas estava desesperado por ter investido acreditado e chegar num momento que ele ia abrir a porta saber que ele ia ter que contratar um funcionário de três mil reais que eu particularmente não sei para que que vai precisar de um farmacêutico numa loja de dentária é lamentável Obrigado deputado Gessé Lopes deputado Bruno Souza ainda no horário destinar os partidos políticos o próximo horário pertence ao PSL próximo horário pertence ao PL próximo horário pertence ao bloco PDT PSTB e republicanos com a palavra o ilustre deputado doutor Vicente Caropres Boa tarde senhor presidente e as pessoas que nos ouvem na realidade hoje é o que a gente chama de um pupurri vários assuntos interessantes e eu começo com um assunto que toca no coração de todo mundo que é uma indicação que veio para essa casa hoje de minha autoria propondo ao governador do estado em conjunto com a fundação jaraguense do meio ambiente de um centro de tratamento de animais silvestres é inacreditável como há animais sendo trucidados nas nossas rodovias e mesmo fora das rodovias nós com a invasão das áreas cada vez mais necessitando de loteamentos enfim da expansão urbana nós temos visto a morte e a perda de vários animais silvestres então acho que o estado que tem muitas poucas opções de recuperação desses animais principalmente os pequenos animais que vem muitas vezes as mães desses animais serem trucidadas por miras telescópicas verdadeiros bravos que não tem o que fazer vão matar animais silvestres com mira telescópica e uma delas um desses animais foi socorrido um filhote em Jaraguá do Sul eu pediria para que o pessoal de apoio mostrasse o quão comovente é a gente vê um animalzinho desse sendo um deles sendo alimentado por biólogos da da fujama e é importante vocês verem o carinho com que se faz o suporte dessa dessa espécime desse espécime animal aí então são vários os tipos dos animais macacos cobras enfim olha isso aí o famoso bambi um um veado campeiro e que a mãe dele foi morta por uma com uma daquelas armas que a gente chama de mira telescópica um verdadeiro bacanão né que deve ter bastante tatuagem no corpo né que não que não tem o que fazer e vive matando as pessoas aí é a torta e direita então a gente pede para que o estado olhe porque o estado vai ganhar a população vai ganhar a natureza vai ganhar fazendo esse esse grande entrelaçamento de fundação jaraguense do meio ambiente com o IMA que é o responsável pelo meio ambiente aqui em Santa Catarina acho importante relevante e que nós possamos ter uma outra opção para o encaminhamento de inúmeras espécies animais em nosso estado de Santa Catarina por outro lado senhor presidente eu também fiz uma moção de aplauso já aproveitando o ensejo desse dia internacional das mulheres eu premiei três mulheres importantes na vida de Jaraguá do Sul para marcar justamente o dia internacional da mulher a primeira foi Alone Alone Kravusky que foi uma das primeiras parteiras do município Alone ajudou colocar no mundo 13 mil crianças durante mais de 30 anos em um período que havia pouquíssimos médicos na cidade também a irmã Ivone Antônio Fagundes responsável pela maternidade e hospital São José entre 1986 e 2000 e o ano 2000 a irmã Ivone além de comandar a ala da maternidade durante 14 anos foi a pioneira na introdução de ações de humanização do parto e também a colega médica que eu tenho muito orgulho de ser colega dela a Ieda Maria Schroeder Galastri que foi a primeira médica a atuar em Jaraguá do Sul também uma obstetra uma ginecologista de primeira linha então sempre muito profissional dedicação e uma coragem muito grande de quebrar os preconceitos da médica mulher uma das primeiras então a elas e nós vamos entregar com a presença algumas delas de alguns deputados para enaltecer o papel da mulher em nossa em nossa sociedade em relação também a Jaraguá do Sul nós vamos solicitar agora da entrada ou seja já está protocolado o pedido para que a Secretaria de Segurança Pública instale em Jaraguá do Sul uma nova delegacia da mulher eu acho que foi um ganho absurdo um ganho muito bom que aconteceu com a implantação da delegacia da mulher em Jaraguá mas nós queremos mais dar mais qualidade de atendimento porque é diminuta é pequena e faz com que em determinadas situações de investigação as pessoas percam até a sua intimidade as dificuldades de passar para quem está investigando para as psicólogas e assistentes sociais o que realmente aconteceu isso é extremamente mais um minuto deputado isso é extremamente importante para dar a tranquilidade para uma investigação em geral e pegando um gancho também no que o deputado Bruno Sousa falou e é lamentável que a gente está vendo por todos os canais de televisão nacionais e internacionais a respeito da selvageria selvageria de um psicopata louco imbecil o idiota chamado Putin onde eu estava vendo em russo como se chama de alguma coisa uma pessoa um imbecil desse eu não vou falar aqui porque ele ele não merece ainda esse tipo de adjetivo é pouco para ele nós sabemos que o que está acontecendo é tentar apagar como se diz o CPF de todos os ucranianos e nós somos contra somos a favor da paz mais um minuto deputado salve a ucrânia salve a liberdade como disse o nosso colega Bruno Sousa salve o bom senso entre os homens salve o entendimento entre as pessoas e não o uso da força como primeira opção como foi usado pela pela rússia nós lamentamos e acho que também a nossa instituição a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem que se pronunciar e fazer e dar o seu testemunho o seu posicionamento a respeito de um ato tão covarde como esse que o mundo inteiro está a assistir muito obrigado senhor presidente pela ordem pela ordem deputada faraco de louca caro colega quero te cumprimentar também viva a Croácia o time para mim não passa de um psicopata desde a época que era do KGB né então como é que o povo russo que é um povo que eu sei que é inteligente a cultura deles elegeu esse cara mas está aí há quantos anos né porque sei lá mas nós temos que protestar e protestar muito bom mas hoje também é o dia internacional da mulher quero deixar aqui o meu forte abraço meu carinho a todas as mulheres não só de Santa Catarina do Brasil também certo porque também tem uma coisa dia da mulher é todo dia né dia da mulher é todo dia a mulher ela dança balé ela chupa a cana e a subir no mesmo tempo então ela é uma uma multimulher certo mas também quero aqui com muita tristeza na tarde na tarde de ontem a noite de ontem fortes chuvas abalaram o estado de Santa Catarina mais um minuto principalmente o sul de Santa Catarina onde após um calor de 50 graus né foi horrível foi atingida por um temporal horrível também e houve registro de destelhamento queda de árvore postos em vários municípios certo onde a Celeste também foi atingida a caixa de transmissão deixando 77 mil 800 mil unidades da MESC e a REC sem energia elétrica sendo os municípios de Araranguá Sombrio Balneário Gaivota Santa Rosa do Sul Meleiro e Turvo né a defesa civil desde o primeiro minuto está trabalhando está agindo né está fazendo o seu papel e graças a Deus que as perdas foram só materiais não é mas temos que nos antenar obrigada presidente obrigado deputada Ada de Rosa essa mulher guerreira aí uma grande deputada nosso colega ainda no horário dos partidos políticos o próximo horário pertence ao PP PSB e o próximo horário ao bloco PSD PSC o próximo horário pertence ao Podemos não havendo oradores inscritos essa presidência suspende a sessão até as 16 horas para a ordem do dia está suspensa a sessão PSD PSD PSD